Se atentamente ouvir a Deus Que os mandamentos seus obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, o Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Oh, Deus, sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Levante o seu amor e diga Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito Bendito serei O canto Bendito serei Por onde eu passar Por onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito Bendito serei Na terra Bendito serei O teu profetizar Sempre que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei No canto Bendito serei Onde eu passar Onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito Bendito serei Bendito serei Na terra Bendito serei Profetiza pra tua vida Onde eu não registrar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer a sua voz Exalta o Senhor Exalta o Senhor Aleluia Ele é o Deus de promessas Oh, Deus de promessas Oh, Deus de promessas Adore o seu santo nome Exalta Ele Exalta Ele Oh, Deus de promessas Oh, Deus de promessas Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei No campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Vale aplauso Esse Deus de promessas Oh, vacione Teu santo nome Aleluia 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 Não temas Porque eu sou contigo Não te assomas Sou teu Deus Te fortaleço Não temas Te ajudo Te esforço Com a destra Da minha justiça Não temas Eis que envergonhados Confundidos Serão Os que se indignarem Contra ti Não temas Tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo Perecerão Por que eu Senhor Teu Deus Te tomo Pela Tua mão Direita Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Eu te ajudo Não temas Cante Sou eu quem vai contigo Não temas Não temas Não temas Não temas Eu sigo em teu caminho Não temas Não temas Não temas Eu sigo em teu caminho Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais que eu te ajudei Não tem mais Porque eu, Senhor, foi de pé, meu mar Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais que eu te ajudei Não tem mais que eu te ajudei Não tem mais que eu te ajudei Oh, Deus, que és o Deus poderoso Abraça teu irmão Porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais que eu te ajudei Porque eu, Senhor, me amei Te tomo pela tua mão direita Eu sou e te digo não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais, não tem mais Não tem mais que eu te ajudei 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 Não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Eu te ajudo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Dê claro isso pra tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não morreria em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu morrerei enquanto o Senhor não morreria em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás Então viverás Então viverás Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Oh! Agradeço esse Deus! Oh! 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 Aleluia! Oh! Oh! Aleluia, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Pois a mão do seu peito. Perto de Ti, eu quero estar, no meu coração Te desejo, Senhor. Pois sei que de Ti pode fluir poder, graça e o sangue. Tua presença restaura o meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda minha vida farás prosperar, de Ti não me afastarei. Perto de Ti, perto de Ti, perto de Ti, quero estar, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, em Tua presença. Me alegrarei, me alegrarei, sem Ti não posso viver. Por isso eu quero estar, perto de Ti. Perto de Ti, perto de Ti, eu quero estar. Meu coração Te desejo, Senhor. O sangue de Ti pode fluir poder, graça e o sangue. Tua presença. Tua presença. Tua presença restaura o meu ser, curando as feridas do meu coração. Tua presença. Toda minha vida farás prosperar, de Ti não me afastarei. Se tua presença. Perto de Ti, perto de Ti, perto de Ti, quero estar, Senhor. E eu quero estar em Tua presença, em Tua presença. Me alegrarei, me alegrarei. Sem Ti não posso viver, por isso eu quero estar perto de Ti. Oh, levanta a Sua mão e adorei, com a Sua voz, a exaltão do Seu nome. Ei, Deus de glória, Deus presente, aleluia. Oh, levanta a Sua mão e adorei, com a Sua voz, a exaltão do Seu nome. Sem Ti não posso viver, por isso eu quero estar perto de Ti. Por isso eu quero estar perto de Ti. Por isso eu quero estar perto de Ti. É na presença dEle que você encontra abrigo, meu irmão. É na presença dEle que Ele cura a Sua alma. Oh, receba a cura nesta noite, a cura nesta noite pra Tua família, meu irmão. Ele está presente aqui em nosso meio. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Seu nome, comece a glorificar o Seu nome. Ah, levanta a Sua voz, exalte a Ele. Oh, Deus presente! Aleluia! 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 Oh, amado Deus! Oh, amado Deus! Oh, Senhor! Aleluia! 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 Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração Em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Eu não posso me calar Tenho adoração Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Escute comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender Te adorar Senhor em Espírito Em verdade Aleluia Levanta sua mão comigo Levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Aleluia Glória a Deus Outro por excelência Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Quem crê nisso? Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que ele apraz Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que ele apraz Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte Aleluia Senhor Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que ele apraz Sou pequeno e falho Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Levante as suas mãos e cante Acredito Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia Aleluia Glória a Deus Fique em pé, meu querido Glória a Deus Você que crê nos sonhos de Deus pra tua vida Ovacione o seu santo nome Aleluia Aba sua mão assim pra você ser ministrado agora Acredito, sim 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 Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia! O possível você faz, o impossível Deus faz por você Aleluia! Glória a Deus! A se meu povo me escutasse e me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino A se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo Como é o furo da rocha, o sustentaria A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra A se meu povo me escutasse e me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino A se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo Como é o furo da rocha, o sustentaria Levante as suas mãos e cante, conviva a palavra de Deus A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e vim dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra A palavra de Deus aqui é A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e vim dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia Aleluia 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 Quem crê nessa palavra Suas duas mãos assim A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia Se eu honrar e vim dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra Eu comerei o melhor desta terra Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra Se eu honrar e vim dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor desta terra Eu comerei o melhor desta terra Eu comerei o melhor desta terra O meu padrinho de casamento Jorge Araújo Ela vai compartilhar conosco Essa canção E ouça a voz de Deus Que diz pra você assim Eu tenho visto Atentamente Tua aflição E tenho ouvido Teu clamor Sim, meu povo Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todos sempre Amém Glória a Deus Eu tenho visto Eu tenho visto Atentamente Tua aflição Receba a palavra de Deus E tenho ouvido Teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todos sempre Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Da mão do inimigo Eu vou fazer você subir A uma terra Onde emana leite e mel Você vai morar no céu Para todos sempre Eu tenho visto Atentamente Tua aflição E tenho ouvido Teu clamor Sim, meu servo Sim, meu servo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todos sempre Eu tenho visto Atentamente Tua aflição E tenho ouvido Teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para todos sempre Por isso vou livrar-te Eu vou livrar-te Eu vou livrar-te Eu vou livrar-te Da mão do inimigo Eu vou fazer você subir A minha terra Onde emana leite e mel Você vai morar no céu Para tudo sempre Eu sou teu Deus Para tudo sempre Eu estou cuidando Eu sou teu Deus Para tudo sempre Eu estou falando com você Para tudo sempre Eu sou teu Deus Para tudo sempre Abra as suas mãos Eu sou teu Deus Para tudo sempre 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 Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Para tudo sempre Eu sou o teu Deus Para tudo sempre Para tudo sempre Aleluia 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 Eu sou teu Deus O de cruz se erigiu Ela o dia fugiu O emblema de vergonheiro Canta comigo Mas contei por essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Senhor, a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Tempo ou rua, por rua, troca Veja a glória do céu O correio de Deus Ao calvário brilhante Eu estou Essa cruz Tem pra mim Cada dia Eu sou Porque nela Jesus Me salvou Se eu amo Se eu amo A mensagem Espeça o seu louvor Ao seu levanto Sua mão e cante Aí É morrer Eu a vou Proclamar Levarei eu também Minha cruz Ter por uma Por uma Troca Aleluia Senhor Pelo sangue Derramado na cruz O calvário Que nos trouxe a salvação Glória a Jesus Que nos trouxe a salvação E adora Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Por uma Parte Que a glória Vem De ter Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou Proclamar Eu a vou Proclamar Aleluia Levarei eu também Minha cruz Te por uma Por uma Troca Te por uma Troca Aleluia Bendito seja o cordeiro Que na cruz Por nós Padecer Bendito seja o cordeiro Que por nós Que perante Seu Deus Já está Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Se deixe o sangue Lavar Algo mais Algo mais Algo que a neve Seu Deus Seu Deus Esteja debaixo Do sangue De Jesus Suas mortas Serenitas Oh glória a Deus Obrigado Senhor Pela morte Jesus Cristo Aqui no papo E só assim Eu creio vitória Eu continuarei Tua vitória Mão espinhosa A coroa Canta a igreja Que Jesus Por nós Suportou Oh quão profundas As chagas Que nos provam Quanto Ele amou Eis que essas chagas Pureza Para o maior pecador Busque mais Algo mais Que a neve O Teu sangue Nos torna Sem recado Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Se neste sangue Amado Mais alto Que a neve Se nós a Ti Confessarmos E seguirmos Na Tua Tu não somente Perdoas Tu ficas também Oh Jesus Sim Siga De todo Pecado Que maravilha De amor Busque mais Busque mais Algo mais Que a neve O Teu sangue Nos torna Nos torna Cantando Algo mais Algo mais Que a neve Que a neve Se neste sangue Que a neve Que a neve Que a neve Mais alto Que a neve Se em Mas alto Algo mais Que a neve Se em Algo mais Mais uma vez, algo mais caneto. Seja limpo, seja limpo. Confessa e seja limpo. Seja limpo, seja limpo. Seja limpo, seja limpo. Mais alto que a terra é vencer. Mais alto. Mais alto que a terra é vencer. Aleluia! 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 Com as águas do rio, então subirei, como na mão curando Eu abro mão de tudo o que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou, só pra te adorar Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo, como na mão do Teu poder Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Com as águas do rio, então subirei, como na mão curado Eu abro mão de tudo o que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou, só pra te adorar Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo, como na mão do Teu poder Senhor, 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 Senhor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Senhor, 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 quebra o meu orgulho, eu quero ser lindo, como na mão do Teu poder Senhor, 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 quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo, como na mão do Teu poder Como na mão do Teu poder É de outra vez Tente outra vez Ainda não é hora de parar Tente outra vez Deus que tudo vê Vai te ajudar Então não fique triste Então não fique triste assim Lavando as redes, meu irmão Volte pro barco que você deixou na praia E comece a remar Jesus é o Teu farol Você pode confiar Então Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Ainda não é hora de parar Tente outra vez 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 Mas parece que o milagre não vai acontecer Você olha ao teu redor e vê tudo se perder Continue a semear, continue a semear Pois no G1 vai gerir, vai tudo prover Então não fique triste assim Lavando as redes, meu irmão Volte pro bar que você deixou na praia E comece a remar Jesus é o teu farol Você pode confiar Então, tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Não pare Continue mesmo Ele é o teu farol Ele é o teu farol Você vai seguir Tente outra vez Então, tente outra vez Tente outra vez Você pode confiar Então, tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero alma Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Certo dia Jesus andava numa praia E alguns homens que lavavam suas redes Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados Sem saber o que levariam pra casa Então Jesus com a sua voz Mansa e mansa e suave Diz-se para eles retornarem ao grande mar Mais uma voz Mais uma voz Que se levanta e o questiona Trabalhamos toda noite sem parar Então Jesus com a sua voz Então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Pela Tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas almas Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Você precisa ganhar almas pra Jesus Você precisa ser um pescador de almas Você precisa encher o céu Fazer o inferno Você é um pescador de homens Fica em lixo e diga amém Aleluia Então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes E lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Pela Tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede adorador E Ele pede adorador E Ele pede adorador E Ele pede adorador Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas almas Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede almas Pra muitas vidas almas Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Já vivi em meio a tantos problemas E sozinho eu jamais resistiria Mas conheci Jesus Um novo tempo vou viver Renovei a minha mente Descobri Boa e perfeita Vontade de Deus Já vivi em meio a tantos problemas Sozinho eu jamais resistiria Sozinho eu jamais resistiria Mas conheci Jesus Um novo tempo vou viver Renovei a minha mente Descobri A boa e perfeita Vontade de Deus Meu Deus Já apagou Da minha memória O meu passado de dor Eu tenho a unção de Manassés em mim Hoje não sofro mais Eu sou curado Vou prosperar Vou prosperar Onde ninguém prosperou E vou crescer Onde ninguém mais cresceu Os meus inimigos olharão E verão O que o Senhor tem feito em mim Eu tenho a unção Eu tenho a unção de Efraim Eu tenho a unção de Deus em mim Já vivi em meio a tantos problemas Sozinho Sozinho eu jamais resistiria Eu tenho a unção de Deus Mas conheci Jesus Novo tempo vou viver Renovei A minha mente Descobri A boa e perfeita Vontade de Deus Caio Caio Meu Deus Meu Deus Já apagou Da minha memória O meu passado de dor Eu tenho a unção de Manassés em mim Hoje não sofro mais Eu sou curado Vou prosperar onde ninguém prosperou E vou crescer onde ninguém mais cresceu Os meus inimigos olharão E verão o que o Senhor tem feito em mim Eu tenho a unção de Efraim Eu tenho a unção de Deus em mim Meu Deus já apagou da minha memória O meu passado de dor Eu tenho a unção de Manassés em mim Hoje não sofro mais Eu sou curado Vou prosperar onde ninguém prosperou E vou crescer onde ninguém mais cresceu Os meus inimigos olharão E verão o que o Senhor tem feito em mim Eu tenho a unção de Efraim Eu tenho a unção de Deus em mim Eu tenho a unção de Deus em mim Eu tenho a unção de Deus em mim Aleluia Eu sou curado Eu sou curado Eu tenho a unção de Deus em mim Eu tenho a unção de Deus em mim Quem amor me envolve em mim Eu escolho voltar Voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Quebrou pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Correrei em direção ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro eu escolho voltar E acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Já estive tão longe Já estive perdido Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só adoeçarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado E então fui lembrado Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei que eu terei falta Eu terei falta Jesus quem me sustenta Deus quem me sustenta E aí Deus quem me sustenta O amor que venceu a morte